Olá, hoje é 23 de fevereiro de 2021. Sou Márcia Schueira e falo direto de Cuba. Cuba está passando por uma demorada terceira onda da Covid-19 desde o início de novembro. Infelizmente, os números diários de positivos continuam altos. Além disso, embora a taxa de letalidade continue inferior a 1%, a verdade é que voltaram a ocorrer falecimentos por Covid. Até agora, já foram feitos aqui mais de 2 milhões de testes. Isso equivale a quase 20% da população do país. E na semana passada, inauguraram o laboratório da província de Guantanamo. Agora, todas as províncias da ilha têm pelo menos um laboratório habilitado a fazer testes da Covid. Isso representa um enorme esforço econômico, porque é feito enfrentando o bloqueio. Com o aumento de casos, decidiram estabelecer regras mais rígidas e mais fiscalização, inclusive com multas. O endurecimento se justifica, porque a principal razão para o aumento foi a infração individual dos protocolos sanitários. E se trata da proteção do direito coletivo à saúde. O que eu quero destacar é que, desde o início da pandemia, as ações aqui, tanto sanitárias quanto econômicas e trabalhistas, tinham o objetivo de preservar a saúde da população. Qualquer pessoa com algum sintoma recebe atendimento imediato em hospital. Ninguém tem de ficar em casa. Se ficar doente, não perde o emprego nem o salário. Não há razão para ocultar e contagiar outros. Os casos de contágio acontecem porque as pessoas desobedecem as regras. Outra diferença em relação ao Brasil é que os agentes do Estado, em todos os níveis, municipal, provincial ou nacional, conciliam as ações e o discurso. Ninguém cria ruído. A comunicação é clara, as ações são coerentes. E claro que essas ações têm base científica. Os cientistas participam dos grupos de decisão. E mesmo assim, estes dias soltaram uma fake news através do WhatsApp, dizendo que a Havana teria novas regras, muito mais rigorosas e até malucas, tipo não pode fumar nem ingerir nada em espaços públicos. Sabemos como funciona. A notícia chega por uma pessoa conhecida, por isso merece credibilidade e é feita para provocar indignação e mal-estar. Me faz lembrar um pouco as fake news que circulavam no final do governo da Dilma com esse mesmo objetivo. Como sabemos, essas são ações de guerra não convencional. Está tudo desenhado no Manual de Guerra dos Estados Unidos. E há outras ações acontecendo agora mesmo. Por exemplo, alguns cantores cubanos radicados nos Estados Unidos fizeram um vídeo chamado Pátria Ibida. O título faz referência ao lema Pátria ou Morte, lançado por Fidel em março de 1960, após o ataque terrorista ao navio francês La Coubre. Esse navio trazia armas para a defesa da revolução e foi explodido no porto de Havana, matando quase 100 pessoas. No discurso durante o enterro das vítimas, o comandante declarou que só havia essas duas possibilidades para os revolucionários cubanos, pátria ou morte. Como sempre, as ações dos direitistas de Miami tentam atingir exatamente os símbolos da revolução. Foi assim também quando sujaram com sangue de porco os bustos de José Martí ou os vídeos mostrando a bandeira cubana no chão de um banheiro. Eu não acredito que isso tenha o efeito que eles esperam, porque são também símbolos de Cuba. Minha impressão, vivendo aqui, é que são poucos os cubanos que podem achar graça nesse tipo de ação. Mas eles não fazem somente atos simbólicos. Nesta semana, foram detidos vários jovens entre 16 e 22 anos que jogaram pedras para quebrar vitrines e portas em estabelecimentos da cidade de Guantanamo. Os rapazes declararam, e saiu pela TV, que foram pagos por uma blogueira cubana de Miami que faz vídeos raivosos contra a revolução. Disseram quem os procurou, quanto lhes pagou, e um deles, que havia desistido de participar, contou que recebeu ameaças contra sua família para obrigá-lo. Ou seja, os métodos são realmente mafiosos. Essa intensificação das agressões deve estar relacionada com a mudança de governo nos Estados Unidos. Estão fazendo de tudo para que não haja nenhuma detante entre os dois países. Outro acontecimento destes dias comprova essa análise. Alguns membros do Partido Republicano mandaram mensagem a Biden para que não reabra a Embaixada Norte-Americana em Cuba, alegando que isso porém risco à saúde dos funcionários. Eles fazem referência a uns supostos ataques sônicos que a Embaixada teria sofrido durante o governo Trump e que ele utilizou como pretexto para fechar a representação diplomática aqui. Por isso, os cubanos que querem viajar aos Estados Unidos agora têm de ir à Guiana para solicitar o visto, o que encarece muitos trâmites. Os tais ataques nunca foram confirmados ou explicados. E Biden também ainda não deixou claro qual é a sua posição quanto às relações com Cuba. Esperamos que sejam mais amenas que durante a gestão Trump. Bom, vamos a uma boa notícia. No dia 31 de janeiro, terminou o prazo de indicação para o prêmio Nobel. O comitê recebeu mais de 200 indicações das Brigadas Médicas Cubanas Harry Heath para o Nobel da Paz, mandadas de todos os continentes. A ação das brigadas durante a pandemia contribuiu muito para isso. Sua ação solidária e humanitária tornou-se muito mais conhecida porque foram cerca de 4 mil profissionais de saúde em 39 países e territórios do mundo todo na linha de frente do combate à doença. Como disse a Associação Cuba Linda, que foi quem começou a campanha, lutar por Cuba é lutar por um mundo melhor para todos. Por hoje é isso. Saudações socialistas.